Oiê, tudo bom com vocês? Hoje eu falo de boa, né? Que eu faço economia sem sofrimento, sem dor, mas não era assim não. Sofri muito, economizei, fiz concessões, deixei de comprar coisas que eu gostava, que eram importantes pra mim, pra quitar as dívidas. Quando passou esse período de quitação de dívidas, que ele equilibrou minhas finanças e eu realmente tomei as rédeas, comecei realmente a gerenciar meu dinheiro, eu poderia ter soltado a franga, já sou aposentada, tenho minhas rendas extras, né? Vou parar com essa economia porque eu já estou na terceira idade. Não é isso? É isso, a maioria. A maioria não, mas 50% das pessoas que caem aqui no meu canal que ficam indignadas, que uma pessoa na terceira idade ainda faz economia. Quando vira um hábito e você descobre o que você precisa pra viver no dia a dia, não tem sofrimento, não tem dor. E aí você consegue realizar seus projetos mais rapidamente. Bom, vamos lá, vamos começar. No final do vídeo vocês vão entender melhor. Bom, eu estou aqui no meu quarto porque eu vou mostrar pra vocês a economia que eu faço com cremes, com maquiagem, com perfume. Mas antes eu quero falar com vocês sobre o primeiro, o primeiro item que eu não tenho dó realmente pra economizar. Sabe com o que que é? Com operadoras de telefonia. Celular, sabe? Eu, de uns 5, 6 anos pra cá, eu já troquei 3 vezes de operadora. Por quê? A gente acaba se acomodando com a operadora e fica meio que refém, né? Deles, né? Só que você se acomoda tanto que você não olha ali o seu, o concorrente, né? Quais benefícios a mais que ele poderia estar te dando? Porque, enche, né? Nossa, nossa, é horrível, né? Toda hora essas operadoras ligando, ligando, ligando. Mas pare, analise, atenda essas ligações. Quem sabe esse concorrente tem mais benefícios do que o outro que você já tá pagando há anos e não tem tantos benefícios assim. Eu consegui fazer de, eu não sei, uns 4 meses pra cá que eu troquei, que eu fiz a portabilidade, 50% de desconto do outro plano que eu tinha, do pacote que eu tinha. E tenho muito mais benefícios. Eu não vou aqui ficar comentando qual operadora é, porque eu não quero queimar essa, eu não quero enaltecer a outra, mas vale a pena você fazer uma pesquisa aí, porque pode ser que você esteja perdendo dinheiro com esse plano que você fez lá atrás. Vai por mim. Bom, vamos lá. Outro dia eu fui renovar a minha CNH. Tô pegando aqui tudo da Necessaire. E tava esperando lá a médica, né? Tava lá com o meu número lá pra esperar a médica me atender. Uma mocinha parou do meu lado e falou assim, Ai, desculpa, não deixei de reparar. Mas onde a senhora fez a sua extensão de cílios, né? Eu achei uma graça, menina. Eu não faço extensão de cílios. É uma economia gigante. Eu uso esse... Olha, a caixinha tá tão velha, vocês nem reparam, viu? Eu uso esses cílios aqui, que é o que eu tô. E ele, ó... Ele é super natural. Eu comprei esse aqui... Olha, nem lembro direito. Acho que foi novembro, dezembro do ano passado. Acho que foi Natal. Eu não tô lembrando muito bem. Então, os cílios postiços, pra mim, que eu uso três, quatro, Às vezes até cinco vezes por semana, dura quase que um ano. Oito, nove meses dura. Porque eu lavo com óleo de coco, higienizo direitinho depois que eu uso. Então, eu economizo muito. Eu não preciso fazer extensão de cílios, que uma extensão é X. Aí depois tem a manutenção. Eu não gasto meu dinheiro com isso. Economizo sem sofrimento. Eu coloco meus cílios postiços em dois segundos. Tem até um vídeo aqui que eu mostro pra vocês. Então, olha, é uma economia que me satisfaz. Porque qual a minha necessidade? De ter o olhão pretão, né? Com o olhão pretão, eu uso, ó... Primeiro, aqui na pele, eu tô usando aqui aquele fio de solar. Passo o fio de solar. Não passo nada. Não passo base. Não passo pó. Não passo nada. Passo meu fio de solar. Depois eu passo um rímel. Um rímel em cima e embaixo. O meu delineador. Os cílios postiço. E batom. Só. Fica esse olho pretão aqui. E eu faço uma economia sem sofrimento. Porque é disso que eu preciso no dia a dia. E olha que eu sou uma pessoa hiper, mega, vaidosa. Mas isso contempla. O minimalismo me fez entender o que é necessário pra mim. O que é necessário pra mim. É isso. Ponto. Economia de cremes. Eu sou muito fiel a uma linha de creme. E por muitos anos tem dado certo. E nunca mais comprei cremes específicos. Eu usei muito tempo atrás cremes específicos. Pra nutrir a pele. Pra pele acima de 50 anos. Aquele creme pra papada. Aquele creme pra olheiras. Mas eu usei tudo isso. Depois eu vi que não tava resolvendo mesmo. E eu falei. Não. Eu vou ser fiel a esse. Que muitos anos eu uso. Então a noite antes de dormir. Depois que eu já tomei meu belo banho. Eu pego um punhadinho. Ponho na mão. Intensifico com óleo de coco. Na verdade. Uma pele saudável. É um bom sono. Bastante água. Bastante frutas. Verduras e legumes. Melhor você investir nisso. Do que você investir num creme caro. Depois você fala. Ai mas o creme não tá fazendo efeito. Não é isso. Reveja a sua alimentação. E. Pro corpo. Eu tô usando ultimamente esse. 48 horas pro corpo. Também tô intensificando com isso. Ele espalha melhor. E você economiza. Os seus cremes. Sem sofrimento. Agora. Quanto ao perfume. Perfume. Gente. Este ano. Eu não comprei perfume. Eu era muito. Muito exigente. Com perfumes. Antes. Quando eu trabalhava fora. Sabe. Eu só gostava. Daqueles perfumes importados. Eu achava que só eles. Que ficavam o dia inteiro. Ficava cheirosinha. A noite. Ainda tava cheirosinha. Depois que eu descobri. Uma linha. E uma linha aí. Que eu não quero falar. A marca. Porque eu não tô sendo paga. Eu passei a comprar muito. Esses perfumes. E pra mim dura muito. Porque eu passo. Um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. E só. Eu fico o dia inteiro. Perfumada. Mas esse ano. Eu não comprei. Porque eu ganhei. Esse aqui. Da minha amiga. Que ela sabe que eu gosto. Então. São essas. As economias que eu faço. Sem sofrimento. E pra mim. É o suficiente. Pro dia a dia. Agora. Vamos lá na sala. Que eu vou tirar as cortinas. Que é a última etapa. Pra deixar a minha casa pronta. Pro final de ano. Já destralhei. Já me desapeguei. De alguns itens. Né. Que eu comentei com vocês. Agora só faltam as cortinas. Até os armários. Estão todos limpos. Vamos lá. Que eu vou tirar as cortinas. A cortina. Já está na máquina de lavar. Quando der. A maquinada. Porque eu pus aquela. Mais uma hora. Pra. Lavar bem. A cortina. É só estender. Agora eu estou fazendo. Uma saladinha de fruta. Frutas. E vamos falar um pouquinho. Sobre o final do ano. Final do ano. Eu não gosto de viajar. Nem eu. Nem minha família. O final do ano. Eu acho que é muito bochicho. Muito. Muito cheio. Os lugares. Os hotéis. E sem contar. Né. Que o pacote. Pro final do ano. É muito mais caro. Nessa época do ano. Né. Então a gente. Não tem esse hábito de viajar. E pra mim. É uma economia. Sem sofrimento. Quanto aos presentes de Natal. Eu. Há muitos anos. Que a gente. Já. Já tem o hábito. De. Fazer amigo secreto. Na nossa família. Faz amigo secreto. A única pessoa. Que eu realmente dou. Presente de Natal. É pro meu neto. E esse ano. Eu vou dar. Pra uma amiga minha. Que vocês viram. Até mostrei pra vocês. Um jogo americano. Que já tá até finalizando. Eu vou dar um jogo americano. Pra ela. Então. O nosso final do ano. É muito simples. Sem sofrimento. Dentro de casa. Com a família. Sem gastar. Muito dinheiro. Em hotéis. Em passeios. Só porque é final de ano. Então. Na verdade. Eu. Já até comprei. O presente de Natal. Pro meu neto. Porque eu. Até evito. Ir no shopping. Esse final de ano. Agora já começa. Né. Dezembro. Agora. Entrando em dezembro. Já começa. Aquele buchicho. Isso não me faz bem. Só se for uma grande necessidade. Que eu vou no shopping. Nessa época do ano. Mas fora isso. Prefiro a tranquilidade. Da minha casa. E aqui. O final do ano. É muito simples. Fazemos uma economia. Sem sofrimento. Na paz. Esse vídeo. Na verdade. Foi inspirado. Por um vídeo. Da Rosana Raddick. Minha querida amiga. Eu vou deixar aqui. Na descrição do vídeo. O link. Do canal. Da minha querida amiga. Eu quero finalizar. Esse vídeo. Para compartilhar. Com vocês. Que não é somente. Jovens. Que fazem economia. Para adquirir. Seu imóvel. Para adquirir. Seu carro. Ou para pagar. As dívidas. Não. Pessoas da terceira idade. Também fazem economia. Quando eu trabalhei em home care. Numa operadora de saúde. Eu visitava todo o interior de São Paulo. E ia fazer auditoria. Nas casas. Para ver se estava sendo cumprido. Realmente. O programa de assistência domiciliar 24 horas. Se o médico estava indo. Se os materiais. Estavam contemplando a necessidade do paciente. Enfim. Mas também aplicava. Um questionário de serviço social. Da situação socioeconômica da família. Não era de cara. Era na segunda. Terceira visitas. E eu conheci um militar. De mais de 70 anos. Que era esposo. De uma senhorinha. Que estava em home care. E ele morava. Num apartamento. Nossa. Caiu alguma coisa aqui. O cabelo. É. Ele. Ele morava num apartamento. Gigante. Enorme. Eu nem cheguei a ver. Quantos quartos tinham. Mas era um por andar. Muito grande. E ele não tinha secretária do lar. Isso me chamou muito a atenção. Eu fiquei até. Sabe quando você fica curiosa. Puxa vida. Um apartamentão desse. Enfermagem 24 horas. Não tinha cuidador. Que tem que ter cuidador. Quando você tem enfermagem 24 horas. O que está acontecendo nessa casa? Quando eu fui aplicar. O questionário. Da situação socioeconômica da família. O senhorzinho. O militar. Nossa. Ele me surpreendeu tanto. Eu fiz essa pergunta para ele. Mas por que o senhor não tem uma secretária no lar. Um cuidador. Que são fundamentais. Para o senhor dar mais atenção a sua esposa. E o senhor não se sobrecarregar. Aí ele olhou para mim assim. Sorridente. Falei. Ah minha filha. Eu tenho um projeto de vida. Que eu estou há dois anos. Economizando tudo que eu posso. Eu olhei para ele indignada. Eu falei. Nossa. Deve ser um grande projeto. Ele falou. Sim. O meu neto. Está tentando fazer. Já há dois anos. Ele tentou fazer. Entrar. Fazer vestibular. Para uma faculdade de medicina. E eu quero presenteá-lo. Com um baita carro. Olha que coisa linda. O avô. Estou querendo presentear um neto com um baita carro. Isso ficou na minha cabeça. Porque aqui no canal mesmo. Muitas pessoas ficam indignadas. Que eu na terceira idade. Faço economias. Porque as pessoas acreditam que quando você. Já tem teu imóvel. Aqui em São Paulo. Tem teu imóvel na praia. Tem uma aposentadoria. Acabou. Você não tem mais projetos. E não é isso. Muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Esse idoso. Essa pessoa da terceira idade. Está realizando projetos. Para alguém da família. Para alguém da família. Então. A minha indignação. Foi igual vocês tem aqui comigo. Dessa economia. E ele me disse. Eu estou fazendo uma economia. Sem sofrimento. Eu faço tudo aqui em casa. Lavo roupa. Lavo a cozinha. Lavo o banheiro. Eu faço todo o serviço. De uma secretária. Com prazer. Porque eu sei que com essa economia. Eu vou conseguir comprar um carro. Para o meu neto. A vista. É o meu presente para ele. Então eu queria muito compartilhar. Essa história com vocês. Que até morrermos. Nós vamos ter projetos de sonhos. Que queremos realizar. E a economia. Uma vez que está instalada na sua vida. Que já virou um hábito. Você faz essa economia. Suave. Sem sofrimento. Principalmente quem já tem um estilo de vida minimalista. E aí você faz. Economiza aqui. Economiza lá. E no final do mês. Vai ter um destino. Essa economia que você fez. Porque eu acredito muito. Que nós temos que economizar itens. Objetos. Coisas. No nosso dia a dia. Que não fazem falta. A gente. Se você está com uma vida estabilizada. Não tem necessidade de você. Fazer aquela economia. Para pagar as dívidas. Não, não, não. Uma economia. De coisas. Que não. Fazem tanta diferença. Então você não sofre. E aí você destina o dinheiro. Para o seu projeto. Porque até morrer. Nós vamos ter projetos dos sonhos. Pense nisso.